Todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal NR Borges Hoje eu vou ensinar pra vocês um dos melhores mercados pra ganhar dinheiro na Parimátio Nos mercados de jogos virtuais Na minha opinião galera, a Parimátio é uma das melhores casas de aposta aqui no Brasil E um mercado que eu gosto de sempre estar jogando esse aqui ó Mercado de gol ou vitória no primeiro tempo Como o RB Labs é favorito pra ganhar o primeiro tempo Eu vou apostar aqui no RB Labs pra ganhar o primeiro tempo São dois tempos de três minutos Se o RB Labs ganhar o primeiro tempo, minha aposta é vencedora galera Um dos melhores mercados de aposta esportiva é os jogos virtuais É isso aí, daqui a pouco eu volto com o resultado pra vocês Como vocês podem ver galera, o RB Labs aqui já tá ganhando de 3 a 0 Vamos aguardar mais um pouquinho Que é pra nós ver o resultado, beleza? Voltando aqui galera, pra mostrar o resultado pra vocês Como vocês podem ver, o RB Labs venceu de 5 a 1 Beleza? Vamos aqui pra caderneta Pra nós ver o resultado Aí galera, de 10 pra 20 reais e 80 centavos em 3 minutos Aí galera, o histórico E apostas Ó Mostrar pra vocês Pra vocês verem que Aqui vai ter alguns erros Mas muito acerto É isso aí galera Boa sorte a todos Muito obrigado Fica todos com Deus Se gostou, se inscreve Deixem o like E ative o sininho Muito obrigado E ative o sininho